Eu achei que eu tivesse empacado e os caras foram de boa. Porque eu adoro você, eu não entendi não. Blackstore.com, a loja pioneira na compra e venda de skins. Tá afim de comprar alguma skin e não sabe onde conseguir? A Blackstore está aí com o melhor preço do mercado e 100% de confiança garantida. Tem diversas skins como armas, facas, luvas e muito mais. Usando o cupom ALLEARTS1 você ganhará um desconto exclusivo aqui do canal. Não perca tempo, entre em contato com eles, primeiro link é na descrição e apoie o canal. Segura o palácio aí. Boa. C4. O último eu quis uma cor. Caverna. Tá aí. Nossa, puxou demais. Nossa, agora puxou, bia. Pede, peguei uma glockzinha velha. Pode me chamar de sap, fi. Eu não vou perder esse mapa, caralho. Tô sem colete, velho. Eu não comprei colete. Eu não vou perder esse mapa, velho. Eu tô falando, me respeita, meu. Me respeita. Caralho, viado, tá onde? É, jogou muito, velho. O nome do nome, o nome do nome, nem o chuchu ali também. O nome foi plantado. CS não dá futuro não, primo. Já te falaram isso. Hoje vou lá treinar com o Rafa Monster aquele frango. Falou que não deu nada nele, mano. Sabe que isso, filho da puta? Matei três, tio. Vai treinar com o Rafa Monster, bro. Vai treinar com o Rafa Monster, bro. Vai treinar com o Rafa Monster, mano. Vai treinar com o Rafa Monster, mano. Eu prefiro clã, mano. Vai treinar com o Rafa Monster, mano. Acho que não é isso. Dropa a E-Lin. Pode colocar ou não? Eu vou comprar uma. Dropa a E-Lin. Eu achei que eu devia ser facado. Os caras foram de novo. Eu fiquei olhando assim e não entendi, não. Eu vou matar o banco, velho. Não dá pra matar o banco. Toma, é assim que faz, Togo. Eu não vou conseguir jogar, cara. Todo mundo deixou eu jogar. Liga. Tem caverna. Tem caverna. Tomou uma bala. Vangou aqui. Caverna. É, aí, Lucão. Um entra a liga. Um entra a liga. Tem caverna. Caverna, caverna. Nossa, é linda, Lucão. É, 5k de Eagle. Pode clipar. Dois bombeiros. Dois bombeiros. Pegou o Auk. Passamos. Mais um, mais um. Passamos de cadeira já. Geladeira, mano. Dois geladeiras. Ah, vai tomar no cu. Dois guardas. 380 cada um. Nossa. Isso, meu Deus. É nóis, pai. Vou chorar, rapaziada. Eita, que caralho. Mano, eu vim assim, ó. Pum. Cotovelada do John Jones. Toma o funk do 9. De novo, ele veio. Toma na esquerda. Cadê o Nex? 9. 9. 9. 9. 99. 99. 10. Valeu, valeu. Valeu, a intenção foi boa. Ele dropa. Vou pegar. A intenção foi boa. Vamos, vamos, vamos aí. Tô quebrado, hein, guys? Eu vou fazer Brolan aqui na banana. Não dá pra jogar essas LPL, não, mano. É muita meteção de louco, velho. Passou duas? Deu uma flash também. Vai startar aí. Alp base cravado. Ninguém aí tá... Lucão Zayu, né? Lucão Zayu. Tá na costa lá, Amaral. Pega a base. Ah, caralho. De novo, desde que eu tô querendo. Mano, vou chamar atenção aqui não, mano. Vou botar o caixão, agora eu. Caixão aí. Pra ver caixão. Vai tentar pra ele. BTT. Tem um BTT. Fui escantei miado. Que que é isso? É o pai amado. Da pé, da pé, da pé, da pé. Xadrez a WP. É outro. Vem B. Vem B. Vai, vai, vai. Pega uma posição só, Gunga. Tá olhando tudo, tipo. Eu pulei o tapete, não tem nada. É. Nossa, você joga demais. Mete só na instinha, irmão. Oi, FDX. Desbloqueia do insta lá, mano. Pra moral, velho. Por favor. Não tem como. Drop aí. Tá azul também. Nossa, tá azul também. Mete, é bom. Mola. Tem um muito miado. Tá miado, tá miado. Que que é isso, velho? Nilba da pilha tem. Que que é isso, tá chata? Por isso tá no YouTube. É isso, porra. Olha isso, irmão. Esse foi o highlight que eu vou pro YouTube. Não miro, velho. Ah. Não, 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 não. É cima do fogo, é cima do fogo. Tem que atingir no bomba. Ah, não sabia, não. Como é que tá, mano? Tô suave. Mano, eu pinei tudo. 4A, 4A. 3. Já passou o bomb? Já passou. Já, já. Nossa, velho do céu. O que eu pinei não é pra... Tapilha, né, velho? Tapilha, eu fiquei sago. Espera, espera agora. Deixa eu jogar, velho. Eu vou com essa garagem. Mas nesse momento, o cara já sabe que você está aí. Nossa, vai subir. Eu subi o catch. Duvido, hein. Beleza. Beleza. Não, mano. Eu não aguento, cara. Eu não aguento, cara. Eu tenho que ir foder. Vai tomar no... Não, não, não. Cabo. Cabo essa... Vem, 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 vem. Dois janelas, dois janelas. Uh! Uh! Não está ali a meio. Se tiver é túnel. Túnel é o meio. Eu já estou com ele. Eu tenho a bomba. Boa. Você está maluco? Meu Deus. Uh! What the fuck, brother? Spray transfer. Tá creio. Voltou atrás. Tem um pixel maroto. Você vai por fora do mapa ali, Tito, você consegue matar o jogador nessa passarela. E agora o Riotz vai ser testado. Riotz e o Punk também na contenção. Passa na tela do Punk. Eliminado. Riotz fez a abertura. Levou três jogadores. Olha o Riotz. Monstro por aqui. Era só o Bigu que ele já tinha dado o HS. Ele fecha a conta. 5x1. É duas, hein, ó. Uma. E foi duas. Tá cego. Ele pode marotar. Tito, vai marotando. Não viram. Vai ganhar o round. Vai ganhar o ponto, Biguzeiro. Como que foda eles não olharam em costinhas, cara? Tá bem se ele conseguisse reter, que é GG, né? Punk, pelo escanteio. Punk encontrado. Entrega a posição. Fast. Os dois terroristas estão juntinhos no cruzado. Se aproximou. E já virou. Já sabe que Realzinho está por ali. Realzinho fez a granada. Olha o Fastzinho. Terceiro mapa acontecendo em instantes pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.